Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos a mais uma aula de Programação Web com Java. Antes de iniciar essa aula, pedi ajuda para vocês aí, para que vocês curtam e compartilhem o canal e a aula. E também deixar meu agradecimento ao Sérgio, que graças a ele está sendo possível realizar esse lote de aulas. Bem, a videoaula de agora é uma situação bem específica que o Sérgio precisa, e creio que como ele autorizou disponibilizar o vídeo para vocês, pode ser que sirva para vocês também. A situação dele, nas videoaulas passadas, eu mostrei como que a gente fazia uma busca de produtos pelo código, só que de uma forma diferente. Tá, qual que é o problema agora? O objetivo do Sérgio era que, a partir dessa busca, que ele conseguisse gravar um histórico. Então, na situação problema dele, vai ter uma tela onde essa pessoa vai pesquisar alguma coisa, quando essa pessoa pesquisar, aí ela vai ter que entrar com algumas informações referentes ao histórico daquilo que ele pesquisou. Então, eu vou tentar simular essa situação no projeto da drogaria. Eu não tenho a tabela histórica no projeto da drogaria, então a gente vai ter que criar ele. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer nessa videoaula, vamos criar então uma classe que vai representar para nós a nossa tabela de histórico. Beleza, então? Lembrando que estamos usando o Hibernate, então eu não preciso criar no MySQL, eu crio no Java, e depois por importação ele vai ser criado, por execução, ele vai ser criado sozinho pelo Hibernate. Vamos lá então no Domain. No Domain, vamos clicar com o botão direito, vamos escolher a opção New, aí escolhe a opção Class. E eu vou chamar essa tabela de histórico. Beleza? Finish. Só para a gente lembrar como que é o nosso Domain, vamos pegar, por exemplo, a cidade aqui, tem uma videoaula onde eu já explico certinho o que é cada uma das coisas. Então, depois vocês entram lá nas videoaulas passadas e dão uma olhada. Então, eu vou passar um pouquinho mais rápido. No nosso projeto, só para lembrar, no nosso projeto, só para lembrar então, a gente herda desse Genetic Domain. É ele que controla para nós a chave primária, e além disso, é ele quem depois, que auxilia a gente para trabalhar com o OmniFaces. Então, eu vou usar esse Genetic Domain para gerar a minha chave primária. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou vir aqui e colocar Extends Genetic Domain. Beleza? Com isso, eu já tenho uma chave primária chamada Código. Aí, eu vou precisar trabalhar com a questão de Stork. Então, em Stork, eu vou criar aqui alguns campos, só para inventar, tá? Mas vocês podem colocar os campos que vocês acharem melhor. Vou criar, então, o campo Private. Vou criar ele do tipo Date. Cuidado que é o Date do Java Util, tá? Esse aqui, o Date do Java Util. Vou chamar ele aqui de horário. Então, ele vai guardar para mim horas, minutos, segundos, dia, mês e ano. Vou criar outro campo aqui, Private, String, e vou chamar ele de Observações. Observações. Ou seja, é um campo onde a pessoa vai digitar as observações referente ao Stork. Beleza? Acho que esses dois já estão bons. E, além disso, eu vou precisar de uma chave estrangeira. É o histórico do produto. Então, eu preciso saber a qual produto que eu estou tratando. Então, aqui, eu vou criar um produto. Private. Produto. Produto. Beleza. Vou criar Get Sets para esses caras. Então, vou usar o modo automático aqui. Botão direito. Source. Generate Getters and Setters. Marco todos aqui. Select All. Pressiono o botão OK. Beleza. Agora, eu tenho que colocar as anotações. E vou aqui na cidade. Na cidade, eu tenho várias anotações que eu tenho que colocar. Vamos começar, então. A primeira de elas que eu vou colocar é o arroba Entity. Lembrando que o arroba Entity é para dizer que ele é uma entidade de persistência. O arroba Entity é do JavaX Persistência. Então, a gente vai pegar tudo do JavaX Persistência. Beleza? Aqui no horário, eu vou precisar falar se ele é nulo ou não. Então, eu quero falar se ele é um campo obrigatório. Para isso, eu venho aqui. Arroba Colo. Aí, no arroba Colo, eu consigo definir se ele é nulo ou não. Através dessa propriedade aqui. No Able. Eu coloco no Able False. No Able False quer dizer que ele é not NULL. Ou seja, que ele é um campo obrigatório. Então, vamos já aproveitar e colocar também na observação. Porque a observação também vai ser obrigatório. Ou, no caso, se quiser. Na verdade, a observação, vamos deixar que possa ser nulo. Então, vamos deixar no Able True. Às vezes, o cara não tem uma observação para preencher. Tanto faz. Um pouco falso mesmo. Falar que tem que ser obrigatório ele preencher o texto. Beleza. Agora, quando o campo é data, eu tenho que falar se ele é só data, se ele é só hora, ou se ele é data e hora. No meu caso, ele é data e hora. Como que eu faço isso? Eu venho aqui e coloco arroba temporal. Arroba temporal. Aqui dentro, eu abro e fecho o parênteses. Dou o Ctrl Espaço aqui dentro e escolho Time Stamp. O Time Stamp, lembrando, é quando é data e hora. Beleza. O campo do tipo Date só precisa disso. Agora, o campo do tipo String, eu preciso aqui fornecer um tamanho. Por exemplo, então, vem aqui. Depois do Able, ou até antes, vocês que sabem. Eu coloco uma vírgula, Ctrl Espaço, aí eu coloco o tamanho do campo. O tamanho do campo, sei lá, vou pôr aqui 200. Vocês podem inventar o tamanho que vocês acharem melhor aí para digitar. Pode até pôr o tamanho do campo observação, pode ser bem grande. Vou pôr aqui 200. Vamos pôr 500, tá bom. 500 caracteres já tá bom. Beleza, então. Criei a tabela histórica. Agora, eu preciso no meu produto falar que ele é uma chave estrangeira. Igual aqui na cidade, o estado é uma chave estrangeira. Para isso, eu uso o Many to One. Então, eu venho aqui, produto, colocar arroba Many to One. Aí, eu tenho duas situações. Essa chave, ela pode ser obrigatória ou não. Ah, vou usar no Able, falso no Able, true? Não. O No Able só serve para campos que não são chave estrangeira. Quando é uma chave estrangeira, você tem que usar uma outra anotação. Arroba Join Column. Arroba Join Column. E usar o No Able do Join Column. Ou seja, aqui eu vou colocar no Able falso para dizer o quê? Dizer que o produto é obrigatório. Ou seja, o produto é Not Null. Beleza. Esse amarelo que ficou aqui, é só você clicar aqui na esquerda e escolher a última opção aqui. Arroba Supples Awareness. Pronto. Fechamos a nossa tabela histórica. Só mostrando para vocês como que ela ficou. Beleza. Agora, eu tenho que adicionar essa classe ao meu arquivo de mapeamento do Hibernate. Então, vamos lá. Vamos abrir o arquivo hibernate.cfg. Vamos abrir ele. Vamos abrir ele aqui. Vai no final dele. Se no seu caso estiver aparecendo assim, ó. Assim. Nesse caso. Você vem aqui, ó. E clica no Source, tá? Clica no Source. Desce lá no final do arquivo. Tem lá o mapeamento das entidades. Aqui nesse último, vamos então adicionar um mapping e colocar um class. Aqui eu vou mapear, então, aquele arquivo. Primeiro eu coloco o pacote brprodelfino drogaria.domain, o nome do pacote, ponto, o nome da classe. Histórico. Beleza. Então, já chegamos. Mapeamos aqui no Hibernate. Agora vem a questão. Eu preciso gerar uma tabela. Para gerar uma tabela, tem duas formas de você rodar. Você pode rodar o Hibernate com o Crate. Ou você pode rodar com o Update. Se você rodar com o Crate, lembrando que ele vai apagar todos os dados das suas tabelas. Então, eu vou tentar rodar com o Update. O meu caso aqui já está o Update. Pode ser que o de vocês esteja o Validate. Se você rodar com o Validate, ele vai dar problema. Ele vai falar que a tabela histórica não existe. Lembrando que o Validate, ele checa o que está no banco com o que está no Java. Se for igual, beleza. Se for diferente, ele dá problema. Então, aqui no caso, eu vou colocar aqui o Update. Aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso rodar a aplicação, pelo menos uma vez. Porque o que vai acontecer? Quando for criar a fábrica de sessão, ele vai ver que está o Update. O que ele vai fazer? Ele vai comparar o que está no banco com o que está no Java. Se for igual, ele ok. Se for diferente, ele vai tentar atualizar. Então, para isso, vocês podem... É só dar um Play no Tomcat, que o nosso Tomcat já está configurado para criar uma sessão quando o Tomcat é ligado. Onde que a gente configurou isso? A gente configurou isso lá na aula de Hibernate Contexto. Foi nessa aula que nós configuramos essa classe aqui. Então, basta você vir aqui e dar um Play no seu Tomcat. Quando o Tomcat der o Play, ele já vai criar a fábrica de sessão. Então, se você não criou, é só procurar a aula anterior de Hibernate. Contexto do Hibernate é uma videoaula. E você cria ela aqui, dando Play no Tomcat, ele já força a atualização. Aqui, apareceu no log. Table not found. Histórico. Esquema Update Complete. Ou seja, ele já criou a tabela para mim. Vamos aqui no MySQL. Vou dar um refresh aqui. Aqui, tabela histórica. A tabela histórica que nós acabamos de criar. Tem código, horário, observações e a chave estrangeira de produto. Beleza, então. Agora, então, vamos fazer o seguinte. Vamos modificar aquele produtos dois. Vamos trocar os nomes para ficar histórico, para ficar mais bonito, então. Então, agora, pega lá. Vamos pegar os arquivos. Deixa eu fechar esses aqui. Abre para mim o produtos bin2. Abre ele. E abram também a página. Vamos renomear, só para ficar mais certinho. O produtos dois. Beleza. Vamos começar a renomear as coisas. A primeira coisa que eu vou fazer. Vamos pegar o produtos2.xhtml. Clica nele aqui na esquerda. Aperta F2. E renomeia ele para histórico. E pressiona o OK. Beleza. A primeira coisa que eu vou fazer é isso. Então, renomeia ele para histórico. Outra coisa que você vai fazer, você vai vir aqui no produtos2.bim, vai apertar F2 nele. E vamos renomear ele para histórico. E vamos pressionar Finish. Beleza. Acertamos aqui. Chama histórico agora. Agora, vem um probleminha. Aqui, eu tenho vários mapeamentos com o nome antigo. Então, vamos começar a trocar. Aqui no título, eu vou escrever histórico. E aí, o que vai acontecer? Nos meus value, está produto BIM2. Eu poderia sair trocando um por um, mas vamos fazer o seguinte. Seleciona esse produto BIM2 que está no value. Vamos aqui, dar um CTRL F. Aí, tem aqui, ó. Find produto BIM2. Replace with. Ou seja, ao encontrar isso aqui, substitua por esse. Então, aqui eu vou substituir por histórico BIM. E vou colocar replace all. Close. Depois, aí, ó. Ele já trocou tudo para mim, ó. Ele já trocou tudo por histórico BIM. E aqui, só no painel aqui, eu vou colocar histórico também. Então, agora ficou a nossa tela de histórico. Eu não tinha chamado de histórico anteriormente. Até porque eu não tinha discutido muito a regra com o Ercílio. Então, depois, ontem eu acabei discutindo com ele a regra. Aí, cheguei que precisaria ter essa tela de histórico, então. Por isso, eu tinha chamado de produto 2. Vou rodar aqui só para testar, para ver se está funcionando. Se não ficou nenhum erro aqui. Deixa eu rodar aqui. Ah, lembrando, vamos ver. Ele vai rodar no Firefox, né? O meu. Aqui, então, código 1. Buscar. Não buscou. Vamos ver qual erro que deu. Properties not found. Histórico BIM resolved to null. Deixa eu ver. Ele não criou o histórico BIM. Ah, tá. Fiz um errinho aqui. Não é histórico. É histórico BIM, né? Aqui, apertar F2 aqui, ó. Histórico BIM. Finish. Estamos tratando da parte de tela. Vou rodar agora novamente para a gente testar. Só para ver se está ok. Vou esperar inicializar aqui, porque pode ser que ele demora um pouco. Vou esperar aí. Digitar aqui código 1. Buscar. Aí, achou. Código 16 não existe. Beleza. Agora, qual que vai ser o nosso próximo objetivo? O nosso próximo objetivo é o seguinte. O que o Ercílio precisa? Ele precisa que quando eu buscar, que apareça aqui para eu digitar os campos do histórico. Por exemplo, a observação do histórico. E que daí eu salve esse produto que encontrei no histórico. Com a observação digitada. Então, o nosso próximo passo é fazer isso daqui. Como a videoaula ficou um pouco longa, eu vou parar aqui por esse momento. Eu volto na próxima videoaula para continuar, tá? Então, a gente se vê na próxima, então. Novamente, reforçando o meu agradecimento por Ercílio. E você que está assistindo a videoaula, se você quer se tornar um patrocinador do canal, é só entrar em contato comigo. Se você tem algum assunto que você precisa, que seja gravado, entre em contato que a gente negocia aí para tentar atingir os nossos objetivos. Beleza? Então, pessoal, a gente se vê na próxima. Até mais!